A prioridade que queremos é vacina. Vacina para salvar vidas humanas, vacina para retomar o emprego, a renda, a economia. Esperamos que o governo federal tenha empenho, dedicação e trabalho para a chegada de mais vacinas rapidamente. Aqui na Bahia, a prioridade é salvar vidas humanas, continuar trabalhando e gerar renda para a população. O estádio, inclusive, em função da pandemia, está provisoriamente ocupado com leitos de UTI. Portanto, aqui na Bahia não poderão ocorrer jogos de qualquer copo em função do uso do estádio para salvar vidas humanas.